É porque ele sabe que eu já fui um deles. Entraram no prédio, senhor. Entraram no prédio, senhor. É por ali, à esquerda. Vamos lá, avançar, agora. Vamos lá. 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 Blackburn, tire essa mulher daqui. Espere aí, general. Vocês não podem impedir que a imprensa faça o seu trabalho. Podemos, sim. A gente tem que trabalhar rápido agora. Vamos lá. 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 Obrigado.